Fala aí galera, Wesley Teixeira, estudante e pesquisador de ciência nutricional aqui compartilhando conteúdo sobre saúde para transformar sua qualidade de vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo para ensinar, para trazer um insight para vocês que às vezes vivem caindo, vivem nas quedas, nos fracassos de tentar uma mudança de estilo de vida e o que vocês podem aprender através de uma frase, de uma reflexão que eu ouvi essa semana, porque prestem bem atenção, que você pode através dos fracassos e das quedas tirar muitas lições e aí a reflexão, a frase diz o seguinte, a falha na preparação é a preparação para a falha e às vezes parece apenas um trocadilho, mas é uma mensagem muito importante, porque se você falhar na preparação de qualquer situação, você está se preparando para a falha e aí podemos pegar o exemplo de atletas, né? Se os atletas não se preparam para um jogo, para uma corrida, para a natação, para uma competição, a chance deles falharem ao decorrer dessa competição é muito maior do que aqueles que se preparam mais, né? Obviamente todos os atletas se preparam em algum nível, mas às vezes alguns negligenciam certas medidas nutricionais, certas medidas de descanso, né? O descanso é um tipo de preparação para um atleta de alto nível, de alta performance e podemos levar isso para a nossa vida também. Se você está tentando mudar a sua alimentação e você não faz algumas medidas prévias para que essa mudança tenha sucesso, você vai estar, você corre mais chance de falhar, né? Você, se você falha nessa preparação de mudança alimentar, você vai estar se preparando para falha de fato. Por exemplo, a pessoa tem uma certa compulsão por doce, né? E aí a pessoa trabalha lá o dia inteiro e fala Ah, Wesley, eu consigo comer certo de manhã, no almoço, no lanche da tarde, se é o caso da pessoa fazer, mas chega a noite, eu escorrego e eu vou lá como doce, como a pizza ou o que quer que seja. E aí o que que acontece? Às vezes a pessoa não se preparou adequadamente. Primeiro, né? Tem algumas medidas prévias que às vezes as pessoas negligenciam, não dão a devida importância e que é fundamental, que é a preparação nesse tipo de mudança para não acontecer a falha. Por exemplo, a pessoa não consumir quantidade adequada de proteína, a proteína é sacetógena, o macronutriente que traz mais saciedade, é importante para equilibrar os hormônios de fome e saciedade. E aí, obviamente, se você come a quantia adequada de proteína, você já matou um leão, você já vai estar dando aquilo que o seu corpo precisa, a frase que eu sempre repito, dê ao corpo aquilo que ele precisa e tira o que ele não precisa e que o agride, que você, que ele vai dar o que você quer, que é saúde. Nesse caso, ter uma mudança real de estilo de vida e, obviamente, colher os resultados dessa mudança. E aí, se você consome a quantia adequada de proteína, você já matou esse leão. Detalhe, aí um outro detalhe, as pessoas deixam no armário da dispensa, doces, bombons, barra de chocolate. Obviamente, se você chega na sua casa, por algum motivo emocional que aconteceu no seu trabalho, por falta de nutrição adequada, como é o caso de não comer proteína suficiente ou qualquer outro motivo que desperte a sua vontade por doce, né? No caso, por bem-estar. E aí vai ser a questão de a busca fisiológica de aumentar os níveis de serotonina e de dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da motivação, do prazer. E aí, óbvio, a maneira mais inconsciente e fácil é você comer um doce. Se você chega na sua casa, nesse tipo de ambiente fisiológico e está lá no armário da sua dispensa, barra de chocolate, obviamente, a chance de você exigir é mínima, é ínfima, é insignificante. Agora, se você descarta isso, né? Você fala, não, eu vou comer, sei lá, só no sábado. Ou vou sair para comer um sorvete, enfim, qualquer tipo desses refeições com as pessoas que eu amo. Beleza, você vai estar se preparando para isso. Você já não falhou na preparação. O problema não é você comer, é você não ter consciência e deixar a situação te levar para algo que você não queria. que depois que você come, você cai naquele sentimento de culpa. E aí, dentro disso, você deixa lá no seu armário da dispensa os doces, nesse exemplo que estamos dando. Você vai chegar do seu trabalho, com os níveis serotonina e dopamina lá embaixo, com o cortisol elevado, que aumenta a vontade por doce, não comeu proteína o suficiente, não dormiu bem à noite, que piora todo esse ambiente fisiológico, e aí está lá o doce na dispensa. O que é que é mais fácil? Você ir lá na dispensa e pegar o doce, ou se não tivesse o doce no armário da dispensa, você ter que trocar de roupa, ir no mercado, comprar o doce e assim por diante. O que é que acontece? Às vezes, essa mínima percepção de um esforço a mais, já nos faz desistir de comer doce. E aí, às vezes, nós vamos partir para outra coisa. Por exemplo, se você não tem o doce na sua dispensa e você chega cansado, você vai medir nessa questão. Eu estou cansado ao ponto de não ir ao mercado, à mercearia, para comprar um doce? E na maioria das vezes é, porque às vezes nós falamos, ah, é só um doce, vou comer outra coisa aqui. E aí está a oportunidade de você preparar uma refeição rápida, saborosa e nutritiva. E que, pelo contrário, se tivesse o doce no armário da sua dispensa, você teria lá comida barra de chocolate, não teria comida refeição que iria te nutrir, iria ter tido um retrocesso no seu processo e assim por diante. E aí, claro, eu poderia dar milhares de exemplos aqui, mas fica esse insight para vocês. A falha na preparação é a preparação para a falha. Eu dei o exemplo alimentar, pode ser na questão de exercício também. Pessoa, sei lá, tem uma academia perto e vai na academia mais longe. Qualquer dia que você estiver um pouco mais cansado, um pouco mais corrido, vai ser uma desculpa para você não ir na academia. Questão do sono, se você não se prepara, não pratica, não cria o hábito do ritual, da higiene do sono, qualquer coisa que acontecer vai atrapalhar. E quando você vê se está lá no TikTok, em outra rede social, vê no vídeo até duas horas da manhã. E aí você tem que acordar seis horas da manhã para ir para o trabalho no outro dia. Obviamente, um dia talvez não tenha grandes problemas, mas no médio e longo prazo isso vai cobrar um preço e aumenta o risco de você desenvolver doenças. E aí, mais uma vez, a falha na preparação é a preparação para a falha. Investigue no seu dia a dia aquilo que você está falhando. Pera, eu posso comer mais proteína? Eu estou comendo proteína suficiente? Eu tenho junk food? Eu tenho comida industrializada no armário da dispensa? E aí, claro, a primeira coisa é você se doar, não sei, é melhor doar para alguém que precisa do que jogar fora, mas tenha essa consciência de ter na sua casa apenas aqueles alimentos que te nutrem. E aí, quando você quiser comer algo assim, realmente industrializado, algo assim, que você saia com seus amigos, familiares e assim por diante. Ou que compra aquela quantia específica que você vai comer naquele dia, planejado estrategicamente para essa situação. que aí você não vai estar falhando na preparação de construir um estilo de vida saudável. E aí você percebe como esses pequenos hacks, esses pequenos macetes que você começa a se atentar no dia a dia podem trazer resultados realmente importantíssimos. Eu tinha, quando comecei a mudar o meu estilo de vida, comia industrializados basicamente quinta, sexta, sábado e domingo. Depois foi só para sexta, sábado e domingo. O que acontece? Para eu desenvolver, e aí obviamente eu sei que isso não vai dar certo para todo mundo, mas eu vou contar a minha experiência. E você que vive com você 24 horas, você vai se conhecer e saber se isso serve para você também fazer com você ou se não, se você precisa mudar de uma outra maneira. Mas eu, para acostumar, para me adaptar, para criar uma força mental, para mudar a minha mentalidade, meu mindset, eu fazia brigadeiro no fim de semana. E aí geralmente eu sempre comia tudo. Mas quando eu quis realmente fortalecer ainda mais minha mentalidade, de resistir quando aparecesse um doce ou qualquer tipo de industrializado na minha frente, eu dominar o meu desejo e não o desejo de me dominar, eu comecei a fazer brigadeiros, deixava um pouco e durante a semana, quando dava alguma vontade doce, eu ia e cheirava o brigadeiro. Porque isso desperta as papilas gustativas, as suas sensações como ser humano. E aí quando eu despertava tudo isso e guardava de volta na geladeira, o que que acontece? Eu estava dizendo para o meu cérebro o seguinte, não é você que manda em mim, não é o desejo que você está despertando em mim que me controla, é eu que controlo esse desejo. Eu vou comer quando eu quiser. E não quando você, hormônios, quando você, fome, quando você, o que quer que seja, me pedir, me dar ordem internamente para comer. E o que é que acontece? Em questões de semanas eu estava num autocontrole absurdo. E aí ouvindo das pessoas, nossa, você é muito disciplinado, você tem uma força de vontade incrível. Não, eu só me preparei para não falhar, eu não falhei na preparação. Porque eu me conheci que eu era assim, que eu agia assim, que eu poderia melhorar assim. E aí eu apenas uni o útil ao agradável. Você tem que se conhecer. Mas para encerrar esse vídeo, o fato é, não falhem na preparação, porque senão você estará se preparando para falhar na sua vida como um todo. Eu dei o exemplo aqui na alimentação, mas pode servir para qualquer outro tipo de mudança no estilo de vida e para qualquer área da vida. Pega essa frase, anote, sei lá, pregue na parede, no post-it, que com certeza você lendo todo dia para si mesmo, isso vai fortalecer sua mentalidade, vai te mudar inconscientemente no médio e longo prazo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar o nosso canal, comente se ficou alguma dúvida, sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga e claro, compartilhe nos vídeos de família, porque claramente uma das maiores dificuldades de uma pessoa mudar o estilo de vida é a questão mental. E com certeza essa reflexão e esses insights podem ajudar a pessoa que você ama a mudar também. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.